O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, prorrogou por mais cinco dias a prisão da líder de um grupo de extrema-direita, Sara Giromini. Ela foi presa na segunda-feira no âmbito do inquérito que apura a realização de atos antidemocráticos. Moraes atendeu o pedido do vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques.